Fazer o favor de um milagre. Não, sem antes ganhar um beijo seu. Eu tô pedindo, Renato, por favor. Um beijo, um beijo. Não! Já sei, você não quer parecer desleal com a Lívia porque ela é sua amiga e está grávida. Não é uma questão de não querer parecer desleal. Eu não sou desleal com amiga nenhuma, grávida ou não grávida. Eu tenho uma solução. Se for um beijo forçado, amarrá. Sempre que me quiser um beijo, eu vou te dar. Te dar uma boja, mas é tão paciente de mim. Sua bloca vai, sua bloca vai. Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas, me deram. Deixa eu te levar É fora daqui Dizem que um beijo forçado tem prazer dobrado Pois pra mim é justamente o contrário, um beijo assim me dá nojo Sabel, esse beijo maravilhoso tava prometido entre a gente Desde que a gente se conheceu Sai, Renato, fora Sai Sabel Se eu começo a gritar, você imagina quantas pessoas vêm aqui atrás de você, sai Como você vai ter coragem de fazer isso? Não só isso, como eu ligo pra sua mulher Eu ligo pra ela e eu conto o que você fez Não Você sabe muito bem que uma notícia dessa pode prejudicar a gravidez Você não ia fazer isso Fora, Renato, fora Fora O que é isso? Isso é pra valer? Se você não sair da minha casa agora, eu jogo essa câmera lá embaixo Ela vai ficar em mil pedaços, Renato Calma, calma Eu vou contar até três Sabel, essa máquina vale mais do que um beijo roubado Vale mais do que qualquer beijo Eu vou descer, peraí Dois Peraí, já vou Vamos lá Tchau Tchau E aí Obrigado.